Olá, eu sou a Kai e no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês algumas novidades de material escolar 2020. Chegou a coleção nova da Pukê, então vou mostrar pra vocês. E vou passar também na Riachuelo, porque lá tem aquele corredor antes de você pagar as suas compras, sabe? Na fila de compras, que é maravilhoso, que tem muita coisa legal de papelaria, muito caderno, muito estojo, enfim, tem muita coisa legal. Então, vem comigo. Ai, que blogueira. Vim mostrar as novidades de material escolar 2020 da Pukê, porque assim, tem uma coisa mais linda que a outra. Olha esse fichário, gente. É um planner, na verdade, em forma de fichário rosa de glitter. Juro, isso aqui é a perfeição. Muito lindo. Ele tem um botão aqui, na parte de dentro vem com adesivos e esses clips maravilhosos, dourados, de glitter. E por dentro, ele é estilo planner mesmo, ele é bem colorido. E no lado, tem essas divisórias pra você se organizar melhor. Então, tem pra estudos, plano de estudos é bem legal pra se organizar na escola. Ó, é para estudar. Aí você monta o seu cronograma de provas e etc. Tem pra você colocar as suas coisas favoritas, enfim, tem todos os assuntos. Ele é bem completinho mesmo. Fora que é super fofo. Enfim, gente, eu achei ele muito fofinho, muito colorido, tropical. E também tem outro planner, que é no mesmo esquema, só que ele é de espiral. Pra quem não gosta tanto desse estilo fichário. E ele é lindo também, gente. É o mesmo esquema, tem os adesivos também. E por dentro, ele é basicamente igual, assim, tem as mesmas divisórias, nos mesmos temas. Então, tem o de estudos. Tem aquele mesmo plano de estudos que tem no outro, só que ele é um pouco menor. E nesse estilo de espiral, pra quem prefere. E me contem aí, vocês preferem estilo caderno ou estilo fichário? Comentem aí embaixo, se vocês pudessem escolher um dos dois, qual deles você escolheria. Que eu quero saber aí nos comentários. E de caderno também, caderninho de anotações. Tem esse de unicórnio, super fofinho. O material dele é diferente, ele parece tipo uma boia, não sei. Mas é muito fofinho pra fazer anotações. E tem esse modelo de unicórnio e o modelo de flamingo. E aí, pra combinar, eu peguei esse kitzinho de borrachinhas, muito fofinho, vem num potinho. Tem esse rosinha, que combina com esse de unicórnio. E também tem o amarelinho, que combina com esse de flamingo. Dá pra você fazer um joguinho pra dar de presente aí, pra quem tem irmão mais novo, enfim. Esse estojo, que é um conjuntinho também com aquele caderno que eu já mostro. Um spoiler aí pra vocês, mas ele é muito lindo também, pra organizar as coisas. E temos também canetas que acendem. De flamingo, dinossauro. E uma coisa que eu achei muito legal, que eu queria mostrar pra vocês, é esse caderno. Que além de lindo, ele tem esse estojo, que você pode comprar separado. Com essa faixa, que você pode prender na capa do caderno e levar só o básico aí dentro. É caneta, lápis, borracha, e fica super prático pra você encontrar as coisas que você precisa. Ele também tem adesivos dentro. Duas páginas de adesivo. E a folha é bem simples, do jeito que eu gosto. Que aí dá pra você decorar do jeitinho que você quiser. Adoro. E seguindo nessa linha de cadernos, tem esse menorzinho de glitter também. Que não é de espiral, pra quem for mais novo. Às vezes não pode usar caderno de espiral na escola. Tem essa opção também, que é menorzinho. E também tem esse mesmo esquema das folhas básicas, que eu adoro. Esse estojo lindo, dourado de panda. Ele é bem grande, tem três repartições. Então dá pra separar direitinho os materiais. Dá pra pôr lápis de cor em um, canetinho em outro. Nessa parte de estojos, que eu sei que vocês adoram. Eu trouxe pra vocês esses estilos sem pens. Lindos, de flamingo. Esse aqui cabe 12 lápis nos elastiquinhos. Mas dá pra você pôr mais nesse compartimento. Que dá pra pôr post-it também. E aqui as coisas maiores, né? Que ocupam mais espaço. E ele tá custando R$ 119,90. E esse aqui de unicórnio com glitter e esse de dinossauro, estão R$ 130,00. São lindos também e eles cabem mais lápis. Esse aqui cabe 24 lápis nos elásticos. E também tem o bolso, né? Tem mais elásticos do lado de trás. O outro só tem na frente. E esse é um modelo masculino. Ele brilha no escuro, inclusive. E também cabe 24 lápis. E mais esse compartimento maior ali, né? São lindos. Isso aqui eu nunca tinha visto. Que é uma necessaire e estojo ao mesmo tempo. Aqui você pode colocar as coisas maiores, enfim. E aí, do outro lado, tem elásticos pra pôr lápis. E tem muito, muito, muito elástico. Cabe bastante coisa. E esse tá R$ 100,00. E tem uma estampa de gatinho muito fofa. Eu adoro essa coleção tropical. Essa mochila aqui é novidade. Então, pra quem é mais novo, ainda usa mochila de rodinha e tudo mais. Ela é uma mochila de rodinha, só que é um pouco diferente. Porque, além de ser uma mochila convencional, ela vira também um patinete. Eu achei super legal. Nunca tinha visto isso antes. Eu acho que as crianças vão pirar. Então, se você tem um irmão ou um filho pequeno, fica a dica. E ela também inclina o patinete pra você usar só como uma mochila convencional. Então, é super legal pras crianças que têm dia do brinquedo na escola. Você já tem a mochila e o seu brinquedo. Dois em um. Super prático. E outra dica são os canudos ecológicos. Esses canudos são de silicone. E na compra da segunda peça, acima de R$60,00, você ganha esse canudo. Você também pode comprar avulso. Mas tem várias opções de cor. Eles são lindos, lindos. Vem com o limpadorzinho também. E, além de ser lindo, você ajuda o meio ambiente, né? Que é o principal. E se você for comprar o material aqui, chama a Carol, que eu tenho certeza que ela vai atender vocês super bem. Ai, olha esse caderninho dourado do Mickey. Nossa, é muito lindo. Chiquérrimo. O planner do Mickey é de mármore. Nossa, é lindo demais. Tá escrito, é uma boa semana pra ter uma boa semana. E atrás tem esse conjuntinho de caderninhos de limão. Vem três cadernos. E eles são fininhos, assim. Tá custando R$30,00. Eles são holográficos atrás. Esse aqui é o meu lema. Eu tenho que trabalhar nisso, inclusive. Mas tá escrito, faça hoje. Ou talvez amanhã. Procrastinação. E, gente, é muito lindo essa fila de caixa. Olha essas garrafinhas do Mickey. Maravilhosas. Tá R$20,00. Mais coisas do Mickey pra os apaixonados por Disney. E, ai, é muito lindo, gente. Olha esse caderninho. Um mais lindo que o outro. Isso aqui é uma agenda. E ela tá R$30,00. Que é um preço super bom pra uma agenda. Ela é bem grossinha. Então, achei o preço super bom. Eu adoro as coisas daqui, gente. Olha essa garrafinha. R$20,00. Os preços são ótimos. E tem muita variedade. Tipo, mesmo, mesmo, mesmo. Mais caderno do Mickey. E da mesma coleção tem pastas. É um conjunto com três pastas. Pra você organizar provas, documentos e tudo mais. Muito lindinhas. E elas estão R$29,90. Tô apaixonada por esses caderninhos do Garfield. I hate Mondays. Ai, gente, muito fofo. E por dentro ele é assim, normalzinho. Pautado mesmo. Mais kitzinhos de três cadernos. Só que tem essas estampas diferentes. Muito lindas de bolinha. Coraçãozinho. Cara, essa coleção é muito linda. Ai, olha essa garrafinha com coração dourado. Eu tô assim, apaixonada, juro. Amo demais. Kit com pasta. Muito lindo. Mais pastinhas. Só que essas aqui são de lhama nessas estampas. Garrafinha de lhama. Cara, olha que linda essa garrafa. Adoro glitter, né? Então, assim, sou suspeita. Mas é muito linda. Como eu amo a fila de provador da Riachuelo. Olha essa nécessaire. Garrafinha. Copo pra café. O que mais? Mais nécessaire. Necessaire enorme. E os preços daqui são muito bons. Essa aqui tá R$29,90. Uma pausa pra essa coleção da Malévola. Olha esse kitzinho de post-it. Meu, muito lindo. E tá só R$15,90. Nossa, sério. Apaixonada. Quem quiser me dar um presente. Muito lindo, cara. Esse aqui é o kit dos cadernos. E... Ai, fica difícil de ver por causa da luz. Mas... Ai, gente, é lindo demais. Tá escrito vilãs quebram regras. Aí tem o estojo também. Que, na verdade, é uma necessaire, mas dá pra você fazer como estojo. Tá R$35,90. Muito lindo. Pra quem gosta de unicórnio, essa coleção tá muito fofa. E em cima dos caderninhos tem esses desenhinhos. Muito fofo. Eu acho que o preço dele é igual. É R$30,00. É igual o preço dos outros. Tá escrito eu acredito em unicórnio. Tem porta passaporte. Pra quem me perguntou no vídeo de material onde eu comprei meu álcool gel. Esse porta álcool gel. Eu comprei quando eu fui pra Miami. Mas aqui na Riachuelo tem uns bem parecidos. E muito lindos. Tem de lhama. Tem de flamingo. Com essas pluminhas muito fofas. De unicórnio. Enfim. E eles estão todos R$19,90 a cada. Vem o refil e o porta álcool gel. Bom, gente. O vídeo de hoje foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado. Comentem aqui embaixo quais lojas vocês querem ver nos próximos tours. Qual papeleria eu deveria ir. Enfim. Deixa o like. Se inscreve no canal. Compartilha com os amigos. E é isso. Vocês perceberam que essa luz tá bem boa, né? Porque eu finalmente comprei uma ring light. Na verdade eu ganhei de Natal da minha mãe. Então estamos melhorando a qualidade do canal aos poucos. Mas, gente. Essa luz. Que luz. Sinceramente. Que luz. Então é isso, gente. Amo vocês. Beijo. Beijo.